Um lugar e várias lembranças. A Praça Sérgio Pacheco, no bairro Aparecida, em Uberlândia, é onde a dona Solange e o seu Maurino traziam os filhos, quando pequenos, para brincar. O mais emocional hoje que eu sinto é a falta das crianças, porque hoje estão adultos. E hoje cada um tem seu caminho, que a gente cria os filhos, não é para a gente, a gente cria os filhos para o mundo. Eu trazia muito no final da tarde, durante a semana, e às vezes no final de semana, quando a gente não viajava, a maioria na realidade dos finais de semana a gente trazia que ia para brincar no sábado ou domingo. E agora, no feriado de aniversário de Uberlândia, que completa 133 anos, a nostalgia fica ainda maior. É que ela é de patrocínio e o marido, de Romaria, vieram morar na cidade logo depois de se casarem há quase 40 anos. Considerando o tempo que eu já estou aqui, quase 40 anos, Uberlândia já é assim, quase que minha terra natal, porque eu passei o maior tempo da minha vida aqui. Uberlândia é uma cidade acolhedora, uma cidade que oferece tudo o que a pessoa precisa, não há necessidade de sair, a não ser que queira. E o meu sentimento em relação a Uberlândia é de gratidão mesmo. Foi aqui que eu pude constituir minha família, criar meus filhos, na medida do possível oferecer para eles uma formação. Foi aqui que eu tive a oportunidade de emprego, de estudar. Então é uma cidade, eu só tenho mesmo a agradecer. Os três filhos do casal são uberlandenses e a primogênita, que mora fora do Brasil, disse que esse trenzinho é uma das boas memórias que tem daqui e que a celebração do aniversário de Uberlândia é uma data marcante para a família. Eu e os meus dois irmãos, nós nascemos em Uberlândia e eu morei em Uberlândia até outubro de 2017. Fico com muita saudade da cidade, sempre gostei muito. E é uma cidade que representa tudo para a minha família. Geralmente o feriado do aniversário unia muito a gente, né? Porque é um momento de estar junto com a família, em casa. Além da praça onde brincava com os irmãos na companhia dos pais, a Priscila, que mora na Inglaterra, conta que sente falta de muita coisa que só tem por aqui, em Uberlândia, em Minas e região. O que me lembra muito o Parque de Sabiá, o Parque de Exposições Camaru. Eu sinto muita falta do clima. A gente acha, sim, o Guaraná na loja, quando você tem um mercado brasileiro, que vende coisinha brasileira. Mas não o de Minas, não acha. Em Londres eu vi uma vez só. Pelas ruas da cidade encontramos os cantinhos preferidos de quem vive aqui. O Parque de Sabiá é o lugar que eu mais gosto de ir, onde tem mais animais, né? Vou no Socupira, no teatro municipal, passear com os cachorros, com a esposa. O seu maurino não pensa em voltar para a cidade natal. Disse que veio mesmo para ficar. A cidade não tem intenção de mudar a hora nenhuma. O que eu constitui no meu trabalho, foi adquirido aqui na cidade. Então tem que dar valor nessa parte. O que eu constitui no meu trabalho, foi adquirido aqui 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 no meu trabalho, foi adquirido aqui